Saudações meus jovens, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês um cientista chamado Jack Persons, que criou nada menos que o combustível de foguete. Sou César do canal Lenamundi e meus caros, esse excêntrico cientista se envolveu com ocultismo e bruxaria. Ainda seguiu os passos de Alistair Crowley ou Eduard Alexander Crowley. Foi um membro da Ordem Hermética da Aura Dourada e influente ocultista britânico. Responsável pela fundação de uma doutrina ou filosofia, dependendo do ponto de vista de cada um, que batizou de Telema. Jack Persons, com sua grande curiosidade e relatando casos sobrenaturais em sua casa, morreu misteriosamente em uma grande explosão. Mas antes de conhecer mais esse fantástico cientista, gostaria de pedir a ajuda de todos que curtem nosso trabalho. A plataforma não está notificando a todos, então peço que sigam a gente nas nossas redes sociais, diretamente no nosso grupo do Face chamado Caso de Assombração, porque tudo que a gente lança sai por lá primeiro, e vocês também podem publicar o seu relato sobrenatural. Então, meus jovens, vamos conhecer a história desse homem, indo agora direto aos fatos. A década de 1940, um menino aficionado por explosivos, realizou o sonho de sua vida, quando trabalhou no Laboratório de Pesquisa de Foguetes da Caltech, e ajudou a estabelecer os projetos Aerojet e o Jet Propulsion Laboratory, ou JPL. Cientista e engenheiro, Jack Persons deixou um grande legado para a humanidade, com a sua invenção de combustível para foguete, que serviram de inspiração para impulsionar os ônibus espaciais da NASA. Tão grande quanto sua genialidade, foram as polêmicas que envolveram a história de Persons ao longo de toda a sua vida. Profundamente ligado à magia negra, o homem tentou diversas maneiras de experimentos sobrenaturais através de rituais. Sua amizade com L. Ron Rupert, fundador da Igreja da Cientologia, também nunca foi bem vista. Nascida em 2 de outubro de 1914, numa família rica dos Estados Unidos, Jack sempre foi apaixonado por foguetes explosivos. Sua primeira experiência nesse meio ocorreu em 1935, após participar de um seminário sobre o assunto no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Persons e seu colega Ed Foreman e outro estudante chamado Frank Malina chamaram a atenção de Theodore Van Kárman, diretor do Laboratório Aeronáutico. Então, os três entraram em uma expedição liderada por Kárman, formando o conhecido Projeto de Pesquisas de Foguete, a Galcite. O primeiro projeto de Persons já mostrava o lado oculto do homem. Isso porque o local escolhido para o lançamento de uma série de testes com foguetes foi o desfiladeiro chamado Devil Gate Gorge, nos Estados Unidos. O lugar recebeu esse nome por causa de uma rocha que lembra o perfil de um demônio com chifres. Era o local perfeito para o trio, que ficou famoso por seu desejo de morte coletiva. Por isso, foram chamados de Esquadrão Suicida. Durante muitos anos, os testes do Esquadrão foram feitos sem auxílio do Instituto Aeronáutico de maneira amadora, com alguns incidentes, até que eles aperfeiçoassem seus estudos e conseguissem patrocínio. Em 1939, os auxílios vieram por parte do Instituto Americano da Aeronáutica e Astronáutica, da Academia Nacional de Ciências e dos Militares Americanos. O maior feito de Persons foi o estudo que desenvolveu combustíveis de foguetes sólidos, com capacidade de serem armazenados por um longo tempo. Para Jack, tudo mudou quando ele assistiu a uma espécie de missa organizada por um grupo ocultista da Igreja Telema, em 1939. O cientista foi atraído pela magia negra, porque acreditava que isso ultrapassava os limites da Terra, assim como os foguetes que ele estudava. Persons mergulhou no mundo da magia negra com afinco. Em 1945, conheceu o escritor L. Ron Rupert. A amizade entre os dois iria mudar sua vida. A dupla conduziu uma série de rituais de magia negra através do sexo. Os experimentos ficaram conhecidos como Babalon Working. O objetivo com esses rituais era que o espírito da deusa Babalon encarnasse em sua namorada. Sem nenhum resultado, a amizade entre Persons e Rupert acabou quando o escritor fugiu com a namorada de Persons, deixando Persons sozinho. Em 1949, o engenheiro começou a ser investigado após suspeitas do FBI de que ele estivesse planejando entregar segredos sobre foguetes que estavam projetando para outros países. Demitido de seu cargo, o homem começou a trabalhar em sua casa fabricando explosivos. Depois de um envolvimento breve com o marxismo, em 1939, Persons convertido em Telema, o inglês ocultista Alistair Crowley, novo movimento religioso. Em 1941, com sua primeira esposa Ellen Nortrup, Persons ingressou no Agape Lodge, o ramo californiano da Telemite Ordo Temple Orientes, que chama Otto. A pedido de Crowley, ele substitui o Wilfred Talbot Smith como seu líder em 1942 e dirigiu o Lodge de sua mansão de Orange Grove Avenue. Persons foi expulso da JPL e da Aerojet em 1944, devido a reputação infame do Lodge e sua conduta perigosa no local de trabalho. Em 1945, Persons separou-se de Ellen. Após ter um caso com sua irmã, ele conduziu o trabalho de Babalon. Ele e o Rupert continuaram o procedimento com Marjorie Cameron, com que Persons se casou em 1946. Depois que Rupert e a senhora o fraudaram das economias de sua vida, Persons se demitiu também e manteve vários empregos enquanto atuava como consultor no programa de foguetes de Israel. Persons, apesar de tentar reprimir suas paixões, ficou com um ciúme intenso. Motivado a encontrar um novo parceiro, por meios ocultos, Persons começou a devotar sua energia para conduzir magia negra, causando preocupações entre os membros da Otto, que acreditavam que ele estava invocando espíritos problemáticos para o presbítero. Jane Wolfe escreveu a Crowley que o nosso próprio Jack está apaixonado por feitiçaria, o Hanfort Voodoo. Desde o início, ele sempre quis invocar algo, aconteça o que acontecer. Estou inclinado a pensar, desde que obtive um resultado. Ele disse aos residentes que estavam impregnando estátuas da casa com uma energia mágica para vendê-las para outros ocultistas. Persons relatou os eventos paranormais na sua casa, resultantes dos rituais, incluindo atividades potergeists, avistamentos de orbs e aparições fantasmagóricas, efeitos alquímicos no clima e vozes desencarnadas. Pendley sugeriu que Persons era particularmente sugestível a essas interpretações e atribuiu as vozes a uma brincadeira de Huppert e Sarah, o que haviam traído Persons. Em um desses rituais, supostamente trouxeram banshees, que ficaram gritando as janelas do presbítero, um incidente que perturbou Forman pelo resto de sua vida. Em dezembro de 1945, Persons começou uma série de rituais baseados em magia e noquiana. Meus jovens, aos 37 anos, em 17 de junho de 1952, seu laboratório explodiu, depois que o cientista, descuidadamente, derrubou explosivos no chão. Jack teve queimaduras gravíssimas por todo o seu corpo, ainda permaneceu vivo por mais uma hora depois do acidente. Ele foi encontrado ao lado de anotações e diversos desenhos satânicos. Considerado um dos inventores dos foguetes, Jack Persons deixou um legado inicial importante para a exploração espacial, como conhecemos nos dias de hoje. Jovens, a história desse homem é fantástica. Será que no final de sua vida ele conseguiu conjurar alguma coisa que acabou com sua vida nesse seu experimento, em sua casa que acabou explodindo tudo? O que vocês acham? Dê essas opiniões para a gente que é muito importante. Você que é novo por aqui, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Se você gosta desses assuntos, já se inscreva e siga a gente no nosso grupo do Facebook chamado Casos de Assombração. Lá fazemos três postagens diárias de curiosidades e relatos, vocês vão gostar. Se curtiu o vídeo, compartilhe. Assim você nos ajuda a divulgar o canal. E se chegou até aqui, não saia sem antes deixar seu like. O seu gostei ajuda muito a nós termos um feedback sobre esse vídeo. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto